Warren Buffett, provavelmente o maior alocador de capital de todos os tempos, costuma repetir uma frase bem interessante. Ele diz que vencer Gary Kasparov em xadrista lendário é muito simples, basta não jogar xadrez com ele. E foi exatamente isso que o ousado desafiante Aljamain Sterling fez contra o campeão dos galos, Pioter Rian, nos primeiros 10 minutos de luta no UFC 259. Ora, se o russo tem, pelo menos na minha opinião, o melhor box de todo o Ultimate, qual é o sentido de trocar mãos com ele? Sterling, com volume de golpes insano, jogou tudo o que tinha na direção do rival. Pisão, chute baixo, chute alto, muitos golpes rodados, soco à distância, fazendo valer a envergadura superior. E tudo isso mesclando com entradas de queda, para deixar o campeão sempre adivinhando, desconfortável. Não fosse um knockdown no finalzinho do primeiro round, num dos pouquíssimos momentos em que o Ian pôde parar para respirar e teve espaço, Sterling teria aberto 2 a 0. Acontece que é muito difícil, praticamente impossível, sustentar esse output, esse volume de jogo por muito tempo. Cheguei a dizer no meu Twitter que se o Sterling fizesse isso por 25 minutos, sim, ele merecia ser o campeão. Dito e feito, no terceiro round, o americano diminuiu bastante a vibração, e aí o siberiano, que topou apanhar calado por 10 minutos, assumiu o controle do manche. Aliás, que pedra de gelo é o pior terreno? Para quem não lembra, até o quarto round na luta contra o José Aldo, estava tudo meio que empatado. Demanda muito sangue frio, paciência e experiência, sobreviver a essas blitzes e esperar o seu momento de brilhar, lá para o fim. Preparo e resistência física também, porque o cara não cansa, ele acaba quebrando os adversários pela constância na velocidade cruzeiro. Detalhe, a grande dúvida aqui era se o Ian defenderia as quedas do Sterling. Defendeu 16 de 17 tentados e derrubou o Sterling 7 vezes. O Ian, inclusive, fez campeão na American Top Team na Flórida e não na Tiger Muay Thai na Tailândia, exatamente para reforçar a defesa de quedas. Aí, faltando cerca de 30 segundos para terminar o quarto round, Ian aparecer até perto do nocaute. Se apertasse o passo ali, não sei se o Sterling sobreviveria. Na minha contagem, ele estava perto de fechar um 3x1, sendo que o adversário murchava e ele crescia, atuação irretocável para manter o cinturão. Até que um descuido incrível fez que o russo deixasse o centro, o apex do UFC em Las Vegas, sem o seu cinturão. Acontece que o Sterling tentava se levantar de uma daquelas sete quedas e, ao fazer isso ainda no chão, levou as duas mãos ao rosto. Acreditando que o adversário estava com apenas dois apoios no chão, segundo o Joe Rogan, Ian perguntou ao corner se poderia golpeá-lo. O corner, pelo visto, disse sim e Ian executou uma joelhada pesada que fez o Sterling te boronar. O detalhe é que o americano não estava com dois apoios no chão e sim com três, os dois pés e um joelho. Aí, meu camarada, a regra é clara e como o Sterling ainda grogue e não conseguiu continuar, a luta foi interrompida. O árbitro acertadamente interpretou que o golpe foi proposital e foi e o Jamal Sterling se tornou o primeiro campeão da história do UFC por desclassificação. Sim, extremamente anticlimático, tanto que após ser anunciado o campeão, Sterling jogou o cinturão no chão se recusando a vesti-lo. Não há qualquer coisa que pode ser feita aqui a não ser a revanche imediata, senão o UFC corre o risco de ter um campeão sem a devida legitimidade perante o público. Essa revanche, aliás, promete ser ainda mais equilibrada, porque além deles terem esse desfecho doido na história entre eles, Sterling deve aprender a lição de entrar menos emocionado, afobado, pra não faltar gás a partir do terceiro round. Acho até que dá pra sincronizar o timing dessa segunda luta com aquela que vai definir o próximo desafiante número 1 da categoria até 61kg, né? Dana White já meio que deixou quicando, que vai ser TJ de Lachó vs Cody Sanhagan. E como sempre, pessoal, e são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista, o que vocês acharam aí do novo campeão dos leves ao Jaman Sterling, né? E dessa vacilada tremenda do Piotr Jan? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às camisas do sexto round, participar de todo o nosso conteúdo, ajudar a alavancar e fazer o canal crescer, considerem clicar no botão Seja Membro azul, né? Aqui embaixo. Sobre esse UFC 259, fiz mais três resenhas. Valei sobre a luta do Marreta contra o Rakit e a vitória da Amanda Nunes contra a Megan Anderson, também da luta principal Israel Adesanya vs. Dian Blachowicz. Vocês vão poder conferir clicando nos links aqui do lado assim que os vídeos forem subindo. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.